Fala galera do YouTube, eu sou o Givan Jorge e hoje eu vou falar sobre o WhatsApp. Eu sei que muitos de vocês não sabem, por isso estou aqui para informar vocês da nova atualização do WhatsApp. Vamos lá para o vídeo. Se gostar, curta e compartilhe. Vou mostrar o áudio a vocês. Pela manhã de um grupo de amigos meus, que o WhatsApp já atualizou maliciosamente a sua conta. Por que eu digo maliciosamente? Porque nessa atualização eles colocaram uma função nova que ninguém está sabendo. Qual seria essa função? Compartilhar os seus dados com o Facebook. Então tudo o que você fizer no WhatsApp, automaticamente eles podem publicar no Facebook. E você vai estar autorizando, se ao menos tem conhecimento que fez tal coisa. Então como você pode se livrar disso? Abra seu WhatsApp e logo na primeira página, onde você vê os seus contatos, clique em configurações. Depois conta e role para baixo. Lá embaixo vai estar compartilhar seus dados com o Facebook. Eles colocam lá que é avisando que você tem a melhor experiência com a sua conta de WhatsApp, mas é cheiro. Você tem que tirar essa leção. Tem que tirar que ela já vem selecionada. E aí quando você tira, eles avisam a você que você não vai poder mais retornar essa função no futuro. Como se alguém quisesse. Então assim que você confirma que não quer essa função, desaparece. E você não vai poder mais fazer isso. Por que eles fizeram essa armadilha aí? Porque dentro de um mês, você não vai poder mais tirar essa função do seu WhatsApp. Então tudo que você compartilhar, conversar no WhatsApp, vai estar sendo publicado pelo Facebook. E se você quiser colocar na justiça, por exemplo, não vai rolar. Sabe por quê? Porque você autorizou, mesmo sem saber. Você autorizou. Quando você permite, deixa lá selecionado. Mesmo que você não esteja sabendo dessa situação, dessa configuração nova. Você está automaticamente autorizando que eles postem a sua conversa no Facebook. Tá bom? Todo mundo avisado. Vamos lá em configurações. Conta. Rola pra baixo e tira essa seleção pra você no seu pego de surpresa. Bom dia. Pronto. Vamos lá galera. Você vai vir como o vídeo diz. Configurações. Conta. Pronto. O meu já não aparece porque eu já fiz já. O de vocês vai aparecer aqui, logo embaixo. Aí vocês apertam pra tirar o que está selecionado. Bom galera, esse foi o vídeo. Tomara que vocês façam isso aí direitinho pra não cair nesse golpe. Porque isso aí está compartilhando a nossa conversa no Facebook. A gente não quer isso. Então espero que vocês tenham gostado. Curtam. E comentem. E compartilhem. Os outros também saberem não cair nessa. Eu sou esse galera. E... Daqui a pouco farei mais vídeos para o canal. Fica ligadinho. Tchau. 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 Tchau.